E olha, um helicóptero do Ibama foi incendiado na madrugada de hoje em Manaus. A aeronave, usada para apoiar fiscalizações ambientais, estava estacionada no aeroclube da cidade. Ao menos dois homens entraram no local e atiaram fogo no helicóptero, que foi quase todo consumido pelas chamas. Um segundo helicóptero foi incendiado, mas os bombeiros chegaram a tempo de controlar o fogo. Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e também Meio Ambiente afirmaram que repudiam qualquer ação contra a estrutura de combate aos crimes ambientais. E também disseram que a Polícia Federal foi acionada imediatamente após o ataque. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop, natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.